Tu és doce tipo mel, suave como o vento, amargo tipo café e forte como uísque Você é minha princesa, também meu lobo mau, é você que me aquece, mas também me arrefece Ao teu lado eu sou feliz, mas também eu choro, quando tu não estás aqui, eu me desespero Queria eu poder dizer que não te amo mais, mas meu coração não para de te amar Você é a tempestade, é a calmaria, você é a confusão Também minha alegria, você é a minha dor, também o meu prazer, você é o meu fracasso, mas também é o meu processo Queria eu poder dizer que não te amo mais, mas meu coração não para de te amar Você é meu mal, é meu bem Você é meu bem É meu mal, é meu mal Ao teu lado eu sou feliz, mas também eu choro, quando tu não estás aqui Eu me desespero, eu me desespero, queria eu poder dizer que não te amo mais, mas meu coração não para de te amar Você é meu mal, é meu bem Você é meu mal, é meu bem Você é meu mal, é meu mal Você é meu mal, é meu mal É meu bem, é meu bem Você é meu bem, é meu mal, é meu mal